Essa vila aqui era dos trabalhadores que faziam castelo, porque o castelo, enquanto estava sendo construído, era proibido de visitá-lo. Chegamos no castelo do Xamborque, o que vocês acham atrás? Castelo espetacular, vamos ver um pouquinho, contar um pouquinho da história pra vocês. Show de bola, vamos caminhar, meu, parque gigantesco, coita linda de Deus, seu Fábio Esconrado, estamos no canal Malteurismo, meu, olha que espetacular isso aí, velho. Tirando o castelo de Versalhes, esse daqui é o segundo castelo público mais visitado. O primeiro privado mais visitado a gente visitou no vídeo passado aí, que é o da Caterina, o castelo da rainha, o castelo das damas, da Caterina de Médici. Olha a lateral desse rolo, vai. Aqui tem 8 mil hectares esse parque. Dizem que pra tu caminhar de um lado ao outro, tu leva 4 dias caminhando. Aqui a galera pode entrar pra caçar e coisa e tal, é o melhor lugar pra caçar, inclusive, aqui da França, é o que dizem, né? E isso dê tudo no castelo do Xamborque. E olha essa capela aqui. Olha o que é, não tem, velho. Touve. Entrada principal é onde fica a sala de espera pra visitar o rei. Tinha que esperar aqui, eles deixavam um chá de cadeira uns 40 minutos e trocaram pra dentro. Mas olha a enormidade isso daqui. Um chão de cerâmica. A história dessa pintura é o seguinte, cara. O rei foi conversar com o rei Henrique, que era um velho. Daí ele ficou bêbado e falou, não, olha só, eu vou te desafiar. E fizeram um desafio, então eles estão se preparando um desafio, na tenda dourada. E fizeram um desafio, coisa e tal. E era um velho contra o cara, o rei François. Tinha uns 2 metros de alguma coisa, 7 pés de altura. E daí o cara, obviamente, deu um pau no velho. Três dias depois, se aliaram com a Alemanha, os ingleses se aliaram com a Alemanha e derrotaram a França. Eu vou te contar, cara. Assim, ó, você vai falar com alguém, não fica bêbado antes, né? Tem essa escadaria aqui na frente e tem uma estrada escondida no fundo. Então os caras chegavam aqui pra encontrar o rei. O cara aqui, enquanto os caras estavam subindo a escada, o rei já estava lá em cima. Os caras, pô, o cara é unipresente. Agora vamos fazer esse teste, ó. Eles vão subir lá e a gente vai fazer de conta que a gente não está aqui. Eles não sabem que a gente está subindo e vamos lá conhecer, vamos encontrá-los. Mas é só um segredinho. E aqui nessa parte tem menos degraus. Então a gente chega antes que o François fez todas as salas em volta dessa escada redonda. Inclusive a sala do trono dele, que é a primeira ali que a gente viu. Pra todo mundo se sentir não privilegiado, entendeu? De tipo, ninguém tinha privilégio, todo mundo era igual. Obviamente, né? Ele era o rei. Respeitasse, ó. Aqui embaixo era o cofre, ó. Tu descesse a escada, o cofre, e aqui tu entrava pra visitar o rei. Tinha que se apresentar. Naquela porta, ó. E vários steps, no caso, né? Vários passos. Tu tinha que dar. Tu primeiro se apresentava, se errava, os caras te atiravam de balestra ali de cima. E ia vindo. Daí eles conferiram o teu nome. Ele vinha, te caminhava. Tinha que cumprimentar o rei. Se abaixar. Tudo isso pra ver se eu estava armado ou não. Pra encontrar com o rei no aposentro dele. Tá ventando hoje, mas lá normalmente tem uma lá no... Vou dar até a minha mãozinha. Ali naquele espelho d'água, você tira a foto que vai refletindo no chão, aquelas fotos clássicas que vocês veem de um castelo refletido. E esse castelo aqui, o castelo de Chambor. E é tudo a área do parque aqui de Chambor, até onde perde de vista. E o rei fez esse castelo aqui, depois que ele foi preso. Ele perdeu a guerra lá pros alemães. Foi preso na Itália. Foi preso na casa do Papa. E é um baita castelo. Ele veio pra cá. Não, olha só. Fiquei em coisa muito melhor, porque a gente não tem isso aqui. E começou a fazer isso daqui. Pediu ajuda pro Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci desenhou também. E começaram a fazer esse castelo aqui. Então, durante a construção, só outras pessoas viram ele. O cardeal da França, que era o representante do Papa. E depois ele veio pro imperador alemão. Pediu pra ele visitar aqui. Pra dizer, olha só que coisa bonita esse meu castelo aqui. Pra tudo causar inveja. Dizem que a Alemanha tentou construir um lá. Faltou dinheiro. Mas aqui o dinheiro... Tinha mais dinheiro, né? Depois de três anos, ele veio a óbito. Depois de três anos, isso pronto. Mas é espetacular mesmo, velho. É demais isso daqui. Olha os Fs de Françoise. François, na real, né? E a ideia da salamandra guspindo fogo, tá? Que é um dragão, né? Guspindo fogo. É porque a salamandra, eles pensavam que era imortal. E o guspir fogo... O fogo significa vida. Então, ele cuspia fogo, ele dava vida e também comia fogo. Então, ele é o representante da vida. Por isso que ele escolheu como símbolo. Bacana isso aqui, hein, cara? A luz que não nos ajuda muito, porque estamos no castelo. Não tem muita dominação, massa. Me belisc. Olha os Elks daqui, ó. A sal do viado. Ô, viado! Cara, isso aqui tem mais de 400 quartos, tá? Claro que não vai dar pra ver tudo. É só vocês terem uma noção que show. E esse aqui foi o castelo do Chambor. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Forte abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!